J.A.G. Dublagens J.A.G. Ha! Toma essa sua criatura monstro aberração! O que é isso? O que é isso? Vem de quantos manecos e machado carregam espalhos por aí? Vem de quantos manecos e machado carregam espalhos por aí? Vem de quantos manecos e machado carregam espalhos por aí? Vem de quantos manecos e machado carregam espalhos por aí? O que é isso? Pra onde o Matt foi? Putazos! O que é isso? O que é isso?